Nascido e criado, nascida de sorriso, imagina todos juntos, preto, branco, pobre e rico Terra de artista e jogador da seleção, espere o pôr do sol e piratininga no verão Região oceânica, ilustra minha cidade, obrigado Deus por essa oportunidade Itacoatiara é a melhor praia do mundo, se dá de sorriso quando chora, chora junto Irreconhecível é a violência pelos bairros, tá difícil até ficar na rua até tarde Imaginando fiz a letra pra falar só um pouquinho, da cidade de Niterói, satisfação é uma lerim Em homenagem a minha cidade de Niterói, em fama de funk, em parabenizar essa cidade linda Nascido e criado, nascida de sorriso, imagina todos juntos, preto, branco, pobre e rico Terra de artista e jogador da seleção, espere o pôr do sol e piratininga no verão Região oceânica, ilustra minha cidade, obrigado Deus por essa oportunidade Itacoatiara é a melhor praia do mundo, se dá de sorriso quando chora, chora junto Irreconhecível é a violência pelos bairros, tá difícil até ficar na rua até tarde Imaginando fiz a letra pra falar só um pouquinho, da cidade de Niterói, satisfação é uma lerim Tchau! 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 Tchau!